Muito bem gente amiga, nós estamos aqui na rua conhecida como Rua do Laios. Eu não sei exatamente o nome dessa rua, mas todo mundo fala Rua do Laios. Nós estamos aqui com o nosso amigo Márcio Prado, aqui nesse momento aqui, que vai estar nos apoiando nessa reportagem. Aí você pode observar ali os postes de energia elétrica e muitas ruas estão sem energia elétrica na tarde desse sábado. Por que está sem energia elétrica? Existem dois fusíveis nesse poste daqui da frente, que é o primeiro, e o outro, os dois, naquele poste lá embaixo, na subidinha do morro, do Bela Vista. E eles estão desativados nesse momento devido a um fusível que desarmou. Márcio Prado, segura aqui o nosso equipamento. Para a gente poder falar aqui, eu estou aqui com esse traje assim, de bermuda, camisa, porque é uma tarde de sábado, a gente estava de boa, né, tranquilo em casa. Na verdade, eu estava lá na rádio, dando um suporte para o Márcio Prado, que estava no ar fazendo o programa, e de repente um barulho, pum, né. E eu estava fora do estúdio. Na hora, na hora que eu voltei, cadê a energia? Cadê a rádio? Estava fora do ar. Por causa de quê? Aí eu procurei saber o porquê. É por causa daqueles dois postes que estão lá embaixo. Mas o problema não são os dois postes. O problema, Márcio Prado, está bem ali, ó. Pode dar um girinho ali, ó. Para mostrar ali para o pessoal, aí, ó. Dá um giro aqui, para mostrar para o pessoal. Ali, na verdade, o problema é uma pipa. A pipa. Assim, você olhando ela aqui, tranquilamente, ela não é nada de demais. Nada de inofensivo, né. Você pode observar aqui, ó. Nada de demais. Uma pipa simples, né. Essa daí, está até com o rosto de quem isso aí? Eu não sei nem de que é isso aqui. Parece um pirata, né. E aqui você pode observar várias linhas. Eu não sei muito bem, olha isso. Que tipo de linha que é essa? Mas essa linha encostou na fiação da Energiza. Na fiação de energia elétrica que estão aqui, ó. Aquelas três lá de cima, tudo de alta tensão. E desarmou a energia elétrica. Márcio Prado, você, você é bem conhecido nessas questões. A linha ali, ela é linha chilena? O Paulo, linha chilena, não é não que a linha chilena, ela é amarela, né. Mas ela contém, sim, um pouco de cerol. Cerol. Isso. O cerol, para quem não sabe, é o quê? É o pó de vidro? A utilidade do cerol é para a pessoa, para um ficar cortando o outro no ar. Corta a linha da pipa do outro e solta a linha do outro. E a do outro é onde, provavelmente, aconteceu isso. Então, puxou, não que puxou, esbarrou o negativo no positivo. E é onde causou esse barulho ensardecedor aqui na rua do Lions, em Miradouro, Paulo. Foi ouvido lá na rádio, né? Foi ouvido lá na rádio. Eu estava com o programa Top Mix no ar. E é onde aí veio parar rapidamente. E, interessante, você saiu lá de Ferredouro, quase 30 quilômetros para fazer o programa aqui, né? O programa estava com uma grande audiência, muita gente acompanhando em casa, também pela internet, né? Pela rádio Miradouro, 87FM. E, de repente, saiu fora do ar. Tudo por causa de quê? Por causa de uma pipa. Uma pipa. Está aqui, ó. A pipa. A linha dela, segundo o Márcio Prado, parece que ela tem um pouco de serol, né? Ele está ali até, está me observando ali, ó. Olha lá, ó. Vai fazer um teste aqui, vamos ver. Cortou. Cortou ali a fita ali com facilidade, aí, ó. E aí vai fazendo isso aqui, ó. Eles colocam uma por cima e outra por baixo e vai fazendo isso aqui, ó. Vai roçando uma na outra. Aí é onde ela pui. A outra é a estanca e é onde acontece a brincadeira de ficar cortando. E essa tem um pouco de serol, sim, pô. Tem um pouco de serol. Tem um pouco de serol. Está aí. Então, pessoal, uma pipa, uma linha de serol, desativou ali, ó. Olha lá. Rapidinho, o pessoal da Energiza, o pessoal é competente, viu? O pessoal já está ali para poder reestabelecer a energia elétrica. O primeiro carro chegou ali. Eu creio que somente esse carro der a resolver. Vai ser troca dos dois fusíveis, né? Do poste baixo e do poste cinto. Então, está lá o pessoal da Energiza já resolvendo. Já começando ali a fazer o trabalho para resolver. Agora, dias atrás, Márcio, teve um garoto, né? Que estava ali soltando pipa. E eu falei com ele, rapaz, não solta pipa aí, porque isso pode ser perigoso. Pode soltar um fio aí, né? Mas aí eu falei com ele, olha, pode ser perigoso essa pipa aí. Beleza? Estão gravando? Essa pipa pode causar algum problema na rede elétrica. Rapaz, o menininho me xingou de tudo quanto é nome. Entendeu? Um molequinho que deve ter aí uns 13, 14 anos de idade. E aí, até sabe, eu fui para casa até chateado. Mas eu ainda falei para ele o seguinte, olha, porque na vida eu vejo muito missionário B.R.R. Soares falando, às vezes as pessoas pensam que pode ser valente. Eu não sou valente, deixo bem claro isso. O que eu puder fazer para evitar uma briga, eu faço, eu procuro evitar. Apesar da gente estar num trabalho que às vezes é difícil, a gente às vezes acaba lidando com muita gente, às vezes até complicada. Mas assim, a gente tem que evitar, tem que tentar ser na paz com todo mundo e tal. É porque o missionário de história fala sempre o seguinte, o valente, eles sempre acham mais valente do que ele. Aí eu falei com esse rapazinho, olha, eu não sou valente de te enfrentar e te dar um couro, porque se eu quisesse na mão, eu tenho mais forte físico do que ele. Mas eu não vou fazer isso, não vou agredir o filho dos outros, de jeito maneira, né gente? Só que um menino desse continuou crescendo desse jeito, agressivo com as pessoas, aí no dia da manhã ele encontra alguém que vai enfrentar ele. Não desejo isso para ele, desejo que ele até mude vida, mude o seu conceito e tudo. Mas eu apenas dei um conselho bom, para não brincar com a pipa, com a rede elétrica. Por quê? Poderia ter soltado qualquer filho desses aí, caído em cima de alguém e ter matado alguém de repente. Poderia ter caído em cima de um carro de repente e causado um incidente, um incêndio como aconteceu em Santa Margarida, se não me engano, aconteceu isso uma vez. Então é isso aí pessoal. Pipa, tem locais específicos para ela. Tem locais aqui em Miradouro muito bom para isso. Por exemplo, na região onde está sendo construído a creche, creche é uma escolinha de Miradouro, ali é um excelente lugar. Ali a gente às vezes até vê alguns meninos ali soltando pipa. Agora soltar pipa nessa região aqui de cidade, olha lá o resultado. Poderia ter sido pior. Poderia ter sido até tigido alguém. Agora aí o detalhe. A energia acabou com muita rapidez. Será que não pode ter causado algum dano em algum equipamento? Aí nós perguntamos, esses meninos, o pai deles, a mãe deles, por acaso se responsabilizar pelos danos, pelos prejuízos gerados aí na casa de algumas pessoas. Isso pode acontecer, porque a energia acabou num impacto só, numa pancada só, né? Então tudo isso tem que ser observado pelas pessoas. Beleza? Pode fechar aí mais prato. Espera aí que a gente vai mostrar agora lá embaixo. Aqui os técnicos. Eles estão até pedindo para a gente fazer a reportagem. Já estamos fazendo a reportagem, né? De uma maneira aqui um pouco amadora aqui, mas a gente já está fazendo aqui, olha. Para mostrar aqui a situação. O pessoal dando um trabalho desnecessário, né? Para a equipe da Energiza. Que está aqui realizando o seu trabalho. Aqui. Aqui. Eu vou ficar aqui até um pouquinho mais para cá aqui, gente. Ficar debaixo de fio assim, eu tenho medo. Ali estão religando ali o fusível. Na verdade, vai ser preciso retirar ele, né? Pelo jeito ali. Ele deve estar queimado, porque o estorfo é muito grande, né? Está chato também. Ali eles vão religar novamente. Estão trocando o fusível, né? Fica difícil para a imagem pegar, porque começa a escurecer. Pois bem, gente. Estão resolvendo o problema aqui. Agora, segundo os amigos ali falaram com a gente, queimou dois fusíveis nesse poste e dois fusíveis no outro poste que a gente mostrou. Então, o total de fusíveis queimados foram quatro. E isso aí realmente pode acontecer do fio arrebentar, cair em cima de algum carro, incendiar algum veículo, atingir alguma pessoa e até matar alguma pessoa. Então, essa questão de pipa e rede elétrica é algo muito sério. A gente sempre fala nisso e as pessoas não acreditam. Está aí uma prova de que realmente poderia ter acontecido o pior. Não aconteceu porque o sistema é bem inteligente ali, mas pode acontecer dele também falhar, né? E alguma coisa pior acontecer. E a gente não deseja. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla sobre a questão da consciência. Pipa é divertida, é legal soltar pipa, mas tem que ter lugar certo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, o canal de notícias Paulo Roberto da Rádio. Ative o sininho. Todas as vezes que tiver vídeos novos, o YouTube avisa pra você. Márcio Prado na Rádio Miradora FM. Boa tarde, Márcio Prado. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos os rádio ouvintes aí, sintonizados aqui na 87,9. De agora pra tarde, é comigo aqui e você aí, tá? Vamos fazer um sábado diferente. Um sábado dançante às donas de casa. Você que está aí lavando seu carro, você que está aí fazendo a faxina na sua casa. Aperte o play, aumente o volume, que de agora pra frente é aqui, ó, o palco. 87,9. Um abraço. Limpe pra nós aqui. Vai, tô esperando, hein?